Olá, bom dia, eu sou Daniele Popov, o repórter NBR está no ar com as notícias desta quinta-feira, 14 de julho. Pelas redes sociais, o presidente em exercício Michel Temer parabenizou o novo presidente da Câmara dos Deputados, que foi eleito na madrugada de hoje. João Pedro Neto traz as informações para a gente ao vivo do Palácio do Planalto. Oi, João Pedro, bom dia. Pois é, Daniele, bom dia para você, bom dia a todos. O presidente em exercício Michel Temer se manifestou em uma rede social sobre a eleição na Câmara dos Deputados, que foi definida já na madrugada desta quinta-feira. No Twitter, Michel Temer deu os parabéns a Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, e desejou sucesso ao parlamentar no comando da Casa. Maia foi eleito com os votos de 285 deputados, numa votação em segundo turno, numa disputa com o deputado Rogério Rosso, do PSD do Distrito Federal, que obteve 170 votos. Bom, Daniel, e o governo do presidente em exercício completou dois meses nesta semana. A reforma administrativa, com o corte de despesas e o reforço em programas sociais, como o FIES e o Bolsa Família, foram algumas das medidas que marcaram esse período. Vamos ver. Já se passaram dois meses completados nesta terça-feira. Na economia, medidas para sanear as contas públicas, entre elas a que limita os gastos à inflação do ano anterior, iniciativa também assumida pelos estados, que tiveram a dívida renegociada com a União. A sintonia fina com o Congresso foi outro resultado. O diálogo permitiu a aprovação de uma nova meta fiscal para este ano, além da lei que qualifica as nomeações para empresas estatais. O dever de casa ainda incluiu um pente fino em benefícios da Previdência, o que pode gerar uma economia de mais de R$ 6 bilhões. Isso sem esquecer a área social, com reajuste médio de 12,5% no benefício do Bolsa Família, a retomada do Minha Casa Minha Vida e do programa de financiamento estudantil, com 75 mil bolsas para o segundo semestre. Michel Temer também passou uma determinação à Força Aérea Brasileira para o transporte de órgãos para transplantes. que se mantenha permanentemente um avião no solo à disposição para qualquer chamado. Nos 60 dias da gestão Temer, as Olimpíadas do Rio de Janeiro foi outro destaque. Aumento no contingente de segurança, quase R$ 3 bilhões para o Estado investir nos jogos e a entrega de todas as instalações olímpicas. Nós queremos é nos confraternizarmos com todos os povos do mundo nesta reunião histórica. Bom, e falando agora da agenda do presidente em exercício, às 10 horas da manhã, Michel Temer se reúne com o ministro da Cultura, Marcelo Calero, aqui no Palácio do Planalto. Na sequência, às 10h30, o presidente em exercício participa de uma cerimônia, também aqui no Palácio do Planalto, em que devem ser anunciadas novas normas para o programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal. Desde que foi criado, o Minha Casa Minha Vida já entregou mais de 2 milhões e 600 mil moradias aos brasileiros em todos os estados do país. Depois, às 11h30 da manhã, o presidente em exercício tem uma audiência com o líder do governo na Câmara dos Deputados, deputado André Moura, do PSC de Sergipe, também com os senadores Eduardo Amorim, também do PSC de Sergipe e Antônio Carlos Valadares, do PSB do Ceará. Na parte da tarde, às 3h, no último compromisso previsto, por enquanto, na agenda do presidente em exercício, está uma reunião com os presidentes das Assembleias Legislativas dos Estados e do Distrito Federal. Esse encontro também aqui no Palácio do Planalto. Daniele, com você. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações. 2 bilhões e 700 milhões de reais serão liberados para os municípios. O anúncio foi feito pelo presidente em exercício, Michel Temer, em um encontro com representantes da Confederação Nacional dos Municípios e outras associações. Os recursos de 2 bilhões e 700 milhões de reais fazem parte do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, um valor repassado pela União para compor o orçamento municipal. O anúncio da liberação foi feito pelo presidente em exercício, Michel Temer, em encontro com representantes da Confederação Nacional dos Municípios e outras 15 associações. Michel Temer disse que, apesar de ser um momento de corte nos gastos, a liberação dos recursos está sendo feita por causa da necessidade dos municípios. 2 bilhões e 700, talvez a situação econômica não permitisse isso, mas a nossa convicção, digamos, doutrinária, ideológica, em relação à necessidade dos municípios é que nos faz e nos leva a fazer esta liberação. Os representantes dos municípios entregaram ao presidente em exercício um documento com reivindicações das associações, como recursos para equilibrar as contas municipais e apoio em relação aos assuntos que aguardam decisões do Congresso Nacional. Michel Temer defendeu a revisão do Pacto Federativo. Nós precisamos fazer uma revisão do Pacto Federativo para que os senhores, quem sabe daqui, isso não é um processo, é um processo lento, mas tem que começar, quem sabe daqui há 15, 20 anos, os senhores não precisam vir, se me permite a expressão, de pilhas na mão na União para pedir valores. Mas a revisão federativa pode levar a uma tal arrecadação tributária e outros tantas nos municípios que pouco restará a União. O novo presidente do INSS, Leonardo Gadelha, assumiu o cargo nesta quarta-feira. Entre os desafios dele estão mais investimentos em inovação, maior transparência e eficiência. O desafio para o novo presidente do INSS inclui administrar 37 mil funcionários diretos e 13 mil indiretos em 1.700 postos de atendimento. Essa estrutura permitiu transferir só em 2015 420 bilhões de reais para 33 milhões de benefícios pagos. As prioridades da nova gestão serão investir em inovação, transparência e eficiência. A capacitação, a condição de melhores condições de trabalho, a realização num futuro um pouco mais distante de novos concursos e também na busca por uma melhor remuneração. O segundo desses pilares é a humanização. Nós precisamos fazer com que o cidadão brasileiro se sinta um pouco mais querido quando procura o INSS. E por fim, eu quero me referir à incorporação de novas tecnologias. O cidadão que procura, querendo agendar uma perícia, o cidadão que procura o INSS, querendo fazer uma conta, averbar o seu tempo de trabalho, pode, por intermédio dessas ferramentas tecnológicas, abreviar muito esse processo. O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, lembrou a transferência da gestão do INSS para sua pasta. Ele lembrou ainda a importância do benefício de prestação continuada, que já era administrado pelo Ministério em conjunto com o INSS, para o combate à pobreza no país. O benefício é previsto na Constituição e é oferecido a idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência que tiverem renda familiar de até um quarto do salário mínimo por pessoa da família. O maior programa de combate à pobreza não foi nem o benefício de prestação continuada, nem o Bolsa Família. Primeiro foi ter reorganizado a economia com o plano real. Só com aquela reorganização, nos anos seguintes, milhões de brasileiros saíram da faixa da pobreza, por poder ter uma economia organizada no país e a inflação desaparecer. Depois da cassação do Collor, se criou a aposentadoria do trabalhador rural. A aposentadoria do trabalhador rural pega 10 milhões de pessoas no campo, nas áreas mais pobres do Brasil, e isso foi o maior programa de combate à pobreza e consome 90 bilhões. É três vezes o Bolsa Família. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR, TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. E aí E aí E aí